A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 38 a 42 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ouviste-os o que foi dito olho por olho, dente por dente Eu porém vos digo não enfrenteis quem é malvado Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado Muitas vezes vivemos numa sociedade onde as pessoas ficam se batendo E até muita gente considera essa palavra do Antigo Testamento como se fosse uma justificação para você agredir o outro Então se alguém furou o meu olho eu posso até chegar a furar o olho do outro Sabemos que na realidade essa norma era para um povo que era muito violento Para dizer olha pelo menos vamos estabelecer um limite Só que nós já vivemos o Novo Testamento, vivemos no tempo de Jesus E nosso Senhor diz eu porém vos digo Então a página já foi virada Porque se eu entender mal o Antigo Testamento eu posso até matar os outros E me sentir justificado Só que eu já virei a página A nova lei é aquela de Jesus Que se expressa em coisas muito concretas Difíceis Se alguém dá um tapa eu vou oferecer a outra face Se alguém quer abrir um processo Dar também não só a túnica mas o manto Se alguém me obriga a andar mil passos Andar dois mil com ele Dar aquelas coisas às pessoas que me pedem emprestado Não é sempre fácil E quantas vezes você já percebeu que pessoas que lhe fazem o mal Vem depois pedir a sua ajuda E você precisa virar a página E acreditar Que o bem É que vence o mal O mal Não conserta nada A violência Não restaura nada Apenas o bem E nós precisamos Apostar na força da não violência Apostar na força Da prática do bem Da construção pacífica de relacionamento Entre as pessoas Este é o grande desafio Que nosso Senhor nos apresenta Com a palavra Que Ele quer oferecernos Para praticar E a tirada do sermão da montanha Nessa semana Que nós estamos começando É palavra de vida eterna E a tirada do sermão da montanha E a tirada do sermão da montanha E a tirada do sermão da montanha E a tirada do sermão da montanha